Item de número 37, processos 485000040032002, dígito 15, e 485000014082003, dígito 83. Pedido de reconsideração interposto pela Bons Ventos, geradora de energia SA, em fase do despacho número 2392, de 2017, que aprovou a alteração de características técnicas da central geradora eólica Taíba Andorinha. Tendo em vista ter sido solucionada arbitrariamente a divergência entre a recorrente e a central geradora Taíba Andorinha SA, e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa, informo que há dois pedidos de sustentação oral. A central geradora eólica Taíba Andorinha SA, que é a CGTA, foi otorgada pelo Ministério de Minas e Energia, em decorrência de a energia dela ter sido comercializada no leilão de energia de reserva de 2009. Em 26 de julho de 2012, a Queiroz Galvão, controladora da CGTA, solicitou a alteração das características técnicas da usina Taíba Andorinha, de modo a alterar o modelo dos aerogeradores e a altura das torres, de 80 para 100 metros, sem alteração nas suas localizações. Em 7 de agosto de 2013, tendo em vista a análise dos dados já referenciados, apresentada pela Superintendência de Gestão da Informação, a Superintendência de Concessão e Autorizações de Geração solicitou que fosse apresentada a Declaração de Ciência de Proposta de Implantação de Novo Parque Eólico, assinada pelo parque que possuera os geradores na região de interferência do novo layout proposto, nos termos do item 2.6 do anexo 1 da Resolução Normativa 391. Em 21 de março de 2014, a CGTA encaminhou o Memorano 323 à Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, solicitando mediação entre a Queiroz Galvão e a CPFL. Em 19 de junho de 2014, por meio do despacho 1899, a EOL Taíba Andorinha entrou em operação comercial. Em 21 de novembro de 2014, o MME aprovou as características técnicas da usina, condicionando-as à conclusão do processo de mediação entre a Queiroz Galvão, que é a Andorinha, e a Bom Vento, que é a CPFL. Em 26 de julho de 2016, a CPFL interpôs pedido administrativo como decautelar, para que as Bom Vento pagassem imediatamente a compensação pelas interferências da Taíba Andorinha e a EOL Taíba Albatros. Em 22 de agosto, a SMA informou que o processo de mediação foi infrutífero, declarou arquivado. Em 14 de outubro de 2016, a Queiroz Galvão solicitou a alteração das características técnicas da EOL Taíba Andorinha. Em 21 de novembro de 2016, a Bom Vento interpôs a decrementa administrativa como decautelar, com vistas ao pagamento da compensação decorrente da interferência da entrada na operação comercial da EOL Taíba Andorinha na central geradora eólica Taíba Albatros. Em 24 de março de 2017, foi emitida a nota técnica 269 da SCG. Em 7 de outubro de 2017, a CPFL interpôs pedido complementar a empolgue na nota técnica 269, combinado com o pedido de retirada de pauta e instrução probatória requerendo a nomeação de perito, com vistas à fixação de compensação financeira a quem tem de fazer jus. Em 12 de junho de 2017, foi emitido o parecer 209 da Procuradoria Federal. Mediante o despacho de 2392, de agosto de 2017, a resolução autorizativa 6.559, a diretoria deliberou, por aprovar a alteração de características técnicas da central geradora eólica Taíba Andorinha, tendo em vista de ter sido solucionada militariamente, a divergência entre as empresas, e determinar que, enquanto perdurar a autórgica de autorização da EO Taíba Andorinha, a central geradora eólica Taíba Andorinha, ou a empresa que venha suceder a titularidade da EO Taíba Andorinha, compense energeticamente a perda decorrente da interferência da EO Taíba Andorinha no montante total de 240,98 MWh ano. E determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica estabeleça um mecanismo para a alocação mensal deste montante de energia, a EO Taíba Andorinha, cedida pela EO Taíba Andorinha. Em 28 de agosto de 2017, a CPFL interpôs recurso tempestível em face a essa decisão. Em 4 de setembro de 2017, o processo foi a mim distribuído. Em 28 de setembro de 2017, o representante da EO Taíba Andorinha, e o representante da EO Taíba Andorinha, controlado pela CPFL, foram recebidos a reunião por minha assessoria, é o relatório. Convido a fazer o uso da palavra o senhor Yuri Schmidt Almeida Belchiortzi, representante da Bons Ventos, geradora de Energia SA. Boa tarde, senhores diretores. Aqui é um cumprimento aqui na pessoa do diretor ou relator, o doutor Tiago Correia, seu procurador, doutor Marcelo Escalante, secretário e demais integrantes. Aqui trata, então, de um pedido de reconsideração, que entendemos que há um aspecto jurídico invencível, do qual a argumentação do voto, inclusive o voto do bloco já está disponibilizado, tanto da primeira decisão quanto da segunda, que já está sendo proposta, ela descumpre frontalmente aspectos jurídicos que não podem ser afastados. Aí, um breve relatório, a Taíba Albatrosa iniciou a operação 19-11-2008, depois disso, a Andorinha foi cadastrada no LER de 2009, então, depois que já estava em operação comercial, a Andorinha, que é da Queiroz Galvão, foi cadastrada no LER de 2009, tem sido autorizada pela portaria 828, cerca de dois anos após entrar na operação da Taíba Albatrosa. Claramente, aqui, houve falha no planejamento da EPE, que, por sua vez, não identificou esse assombreamento e permitiu que um outro parque entrasse em desacordo. A nota técnica da EPE afirma que a EPE entende que tem que haver acordo entre as partes ratificado pela ANEL para que sejam aprovadas alterações nas características técnicas da Eltaíba e Andorinha. O ofício 353 afirma que a autorização das novas características técnicas especificadas a seguir fica condicionada à conclusão desse processo em mediação. Então, a autorização estava condicionada, não foi autorizada, é o que está escrito no ofício do MME. A SFG, mediante o despacho 1899, sem aguardar a resposta da SEPMME quanto à aprovação dessas alterações, que estava condicionada à mediação, não observando, então, o artigo 461 da reloção 503, liberou as unidades do G1 e do G7 da Ataíba e Andorinha para início da entrada em operação comercial, já causando prejuízo imediato a bons ventos subsidiários da CPFL. Foi instaurado o processo da SMA, mas sem êxito, diante das risórias propostas de compensação da Queiroz e Galvão, não estando alternativa a Ataíba ou a Tross se não instauraram o presente requerimento administrativo. Foi emitida a nota técnica 269, depois a requerente solicitou o pedido de perícia, em 4 do 4, depois foi lavrado o parecer 209 de 2017. O item 15 da nota técnica 269 afirma que o MME aprovou as características técnicas, o que não procede, pois apenas restituiu o processo para que a ANEL conclua o processo de mediação, isso é o que consta na documentação, conforme atesta o parecer 209, nos itens 26 até 34. O item 56 afirma que não cabe à ANEL o papel de qualificar um estudo em detrimento do outro. Todavia, o disposto no artigo 3º, inciso 5, da Lei 9.427, prevê que compete à ANEL dirimir, no âmbito da administrativa, as divergências entre concessionários e permissionários autorizados. Então, tanto na Resolução 273 quanto na Lei Federal, tem aí essa questão de dirimir os litígios entre particulares. O estudo realizado pela Constituição Independente Camargo Schubert, a partir dos dados operacionais, demonstrou o significativo impacto evidenciado imediatamente a partir da entrada em operação comercial da E.O. Taíba Andorinha, na geração da E.O. Taíba Albatrosa, o que afasta, por exemplo, o entendimento que houve interferência com construção civil, com dunas que se modificaram, ou correntes de ventos. Adicionalmente, o estudo apresenta imagens de satélites da região em distintos momentos, desde a entrada da operação da E.O. Taíba Albatrosa, mostrando que não houve modificações significativas no uso e ocupação do solo, na direção a barla-vento montante da usina, sobretudo à frente das turbinas mais afetadas pela interferência da Taíba Andorinha, e que poderiam afetar negativamente a geração do parque. O impacto de modificações externas ao redor da usina seria progressivo ao longo dos anos, ao passo que os dados apresentados no estudo mostram a queda súbita na produção da E.O. Taíba Albatrosa, a partir da entrada em operação da Taíba Andorinha, o que atesta inegavelmente o percentual de interferência apresentado nos últimos estudos da Camargo. Não dá, senhores diretores, para ficar no mundo teórico. Isso não cabe a uma agência reguladora também descumprir o que a procuradoria coloca. Olha aqui, o impacto está aqui, evidenciada exatamente a curva, a produção esperada é o dado em cima, e a produção efetiva é o dado vermelho. Somente a partir da entrada na operação que a gente tem um dado consistente. É por isso que somente o último estudo da Camargo-Chup pode ser utilizado. E não pegar todos os estudos e dividir por sete, como supôs a nota técnica, ou então é você utilizar somente, em um aerogerador apenas, a compensação da diferença da altura de 80 para 100, 20 metros. Isso não é o melhor estudo, segundo o aspecto jurídico. Segundo os estudos conclusivos da Camargo, auferidos após mais de um ano de interferência, conclui-se que em 2014 e 2016 houve uma perda de 8,6%, ao passo que de março de 2016 em diante, estima-se a perda de 7,1%. Por outro lado, os estudos apresentados pela Queiroz Galvão, aeroespacial, sequer utilizaram a fonte de dados disponibilizados pela requerente. Isso consta no processo de mediação muito claro. A Camargo se dispôs a entregar esses dados, do qual a Queiroz Galvão sequer quis acesso, para fazer um estudo efetivo, de impacto, limitando-se a apresentar supostos defeitos na metodologia dos estudos da Camargo Schubert, no mundo da argumentação retórica. E percentuais de interferência sem comprovação efetiva. São estudos questionáveis. Na medida que comprova nenhuma interferência efetiva. O item 59 da nota técnica 269 afirma que a interferência teria sido em apenas um aerogerador, o que não é verdade. Pois, ainda que a área de interferência resultante da alteração técnica tenha abrangido apenas um aerogerador adicional, o efeito decorrente, cascata, da troca de modelo do aerogerador, causa impacto também naqueles aerogeradores que já estavam na área de interferência definida antes da alteração. A própria SCG, na nota técnica 97, afirma que a alteração proposta pela Altair Mandorim impactará todas as suas unidades geradoras. Então, há uma argumentação da própria nota técnica, a primeira que foi feita pela SCG, apontando a interferência em todos. O item 60 da nota técnica do M1 propõe um percentual de 3,54, o qual resulta da América de Médio todos os percentuais apresentados. critérios que não encontram nenhum embasamento científico com a realidade dos fatos. Afirmar que a interferência deve ser reconhecida apenas em face da alteração das características técnicas é um equívoco e, possivelmente, uma ilegalidade, porquanto, mesmo sem alteração, o projeto original da Altair Mandorim afetaria o parque ao atroz. Isso encontra o disposto no artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, o ilícito, conforme o entendimento também firmado no parecer da Procuradoria, louvável parecer que atendeu a melhor técnica jurídica para essa questão. Portanto, toda a interferência deve ser reconhecida, pois a Altair Babatroz entrou em operação comercial antes, no LER 2009. Na impossibilidade da ANEL avaliar tecnicamente os estudos apresentados, a agência tem o dever de deferir o pedido, então, de nomeação de perito, para dirimir a controvérsia, já que a SCG não fez os estudos com base nos dados apresentados, não apresentou a prospecção de dano, apenas avaliou os estudos e fez aquela média ponderada. Então, nós solicitamos a perícia, os senhores diretores, com base na Lei 9784, no artigo 38, que também é reiterado na Redação 273, com a mesma redação. A Procuradoria Geral Analisar o Caso traz a seguinte recomendação, nos termos do parecer 209. Necessidade da ANEL definir o valor da indenização devida pela Eoltaíba Andorinha a Bons Ventos, considerando o dano provocado à Eoltaíba Albatroz em toda a sua extensão, não apenas o impacto oriundo da alteração da altura dos aerogeradores da primeira, devendo ser proporcional à perda de geração sofrida pela Eoltaíba Abbatroz, em razão da construção da Eoltaíba Andorinha, na forma do artigo 944 do Código Civil, podendo ser auxiliado por perito externo, caso entenda necessário, a ser pago pela interessada nos termos do artigo 34, caput, da Resson 273, que diz a mesma coisa do que a Lei Federal. Senhores diretores, vejam bem, tem vários precedentes aqui, aonde nós observamos que em cada IPCH, de usinas hidrelétricas, onde há uma construção de uma usina amontante, que impacta a usina que está abaixo, a juzante, há um cálculo desse impacto. E ele, esses cálculos, esses precedentes dessa agência reguladora estão em acordo com o que a Procuradoria está falando, do artigo 944 do Código Civil, do artigo 884, que vede o enriquecimento sem causa. Tem que ser indenizado toda a extensão do dano. Não dá para pensar que, ah, não, porque se não fosse o pedido de alteração dos aerogiadores, não haveria dano. É claro que haveria o dano. O dano seria menor, mas o dano haveria. E o dano seria pleteado a essa agência que tem o dever de ir em mim a controvérsia entre os agentes. Houve uma falha de planejamento que se colocou um parque eólico num local que seria sombreado sem ter o critério de indenização. Então, sim, compete a essa agência, primeiro, criar uma resolução que faça isso, que possa quantificar, definir os parâmetros dessas interferências que possivelmente vêm a existir entre os parques eólicos, também de PCHs e outros tipos de empreendimentos. E, segundo, não compete a diretoria, bem disse o doutor Claudio Girardi mais cedo, os senhores estão com o poder de decidir, o poder de um magistrado, de um tribunal, de tomar decisões que possivelmente podem ser questionadas juridicamente em nome do Poder Judiciário. Então, nós pedimos encarecidamente que os senhores avaliem, os senhores diretores, talvez por meio de voto vista, possam avaliar essa questão. O doutor Marcelo Escalante colocou com bastante profundidade essa explicação, por que todo o impacto deve ser reconhecido, não apenas a modificação da altura dos aerogeradores. Sou pena de enriquecimento sem causa de outro agente. E a responsabilidade é de quem licitou. São dois empreendimentos licitados, através de um leilão, onde cabe a responsabilidade da administração pública, da União Federal, nessa questão, e também da agência, porque tomou uma decisão. Se não tivesse tomado a decisão, não seria responsável. Mas, já que tomou e a decisão não reconheceu todo o dano, foi parcialmente apenas, cabe também o questionamento. Então, acho que não é necessário mais uma ação judicial, senhores diretores. A gente pode resolver isso aqui de forma adequada, através de um perito, que possa chegar a um percentual razoável. Por isso que eu peço que seja nomeado o perito e seja dado provimento ao recurso para determinar que a central geradora eólica Taíba Andorinha pague a compensação por interferência, no período de junho de 2014 a fevereiro de 2016, em 8,6% sobre a geração, e de março de 2016 a dezembro de 2013, em diante, não é 2013, é até o final da outorga, no importe de 7,1%. Em parcelas anuais, com vencimento em dezembro de cada ano, ao preço do Proinf, fabricado mês a mês, segundo os dados de geração verificados pela CCE, até dezembro de 2032. Muito obrigado. Convido agora para fazer a sustentação oral o senhor Marcel Santana Ganelier, representante da EOL Taíba Andorinha. Boa tarde, senhores diretores. Primeiramente, nós vamos fazer aqui um breve histórico, que já foi bem relatado aqui pelo relator, do caso aqui de Taíba Andorinha e Taíba Albatros. Então, primeiramente, a localização dos empreendimentos, esses pontos rosas, eles representam a disposição das unidades geradoras de Taíba Albatros, e os marrons ali, as unidades geradoras de Taíba Andorinha. A base regulatória aqui para o caso em questão, ela é de 1999, resolução nº 112, que é vigente na época da autorização tanto de Taíba Andorinha quanto de Taíba Albatros. Como foi mencionado, Taíba Albatros é a grosso vencedora no leilão da modalidade do Proinf em 2005, e Taíba Andorinha no leilão de energia de reserva em 2009. Cabe destacar que a resolução nº 112 não estabelecia a região de interferência. Esses parques foram autorizados por um mesmo empreendedor. Então, na época, o que se entende é que o empreendedor já havia precificado a eventual interferência, mesmo que não previsto na regulamentação vigente. Taíba Albatros já tinha ciência da implantação da Andorinha já desde 2004. Obviamente, a ANEL não solicitou o empreendedor para a obtenção de autorização à declaração de ciência, uma vez que isso não existia na época, não era previsto pela regulamentação. E o edital do leilão de energia de reserva em 2009 estabeleceu as condições para alteração das características técnicas, que, no caso, seriam aqui a não alteração da capacidade mínima, a preservação da garantia física, e a inexistência de pendências de licenciamento ambiental, que todas foram cumpridas aqui pela Taíba Andorinha. Essa solicitação de alteração das características técnicas por parte da Taíba Andorinha foi realizada em julho de 2012, em conformidade com as disposições do próprio edital. Nove meses depois, em abril de 2013, foi editada a resolução normativa 546, que introduziu a declaração, a necessidade da apresentação da declaração de ciência dos proprietários dos parques eólicos. Essa declaração que passou a ser exigida por parte da ANEL aqui para aprovação da alteração das características técnicas. E também, posteriormente, tanto a ANEL quanto o MME entenderam que seria condicionado a aprovação dessas características técnicas a um processo de mediação. Esse processo se iniciou em março de 2014, e a partir desse mês, a Queiroz Galvão, aqui em nome da Taíba Andorinha, fez algumas reuniões com a CPFL, com a Taíba Albatros. O que nos chamou a atenção foram os valores inicialmente apresentados em torno de R$ 500 mil solicitados na forma de um ressarcimento ou indenização. Esses valores foram recorrentemente aumentados até o valor de R$ 25 milhões, o que não nos pareceu razoável, posto que as premissas não foram devidamente apresentadas ou esclarecidas. Em julho de 2016, quase no término do período do processo de mediação, Taíba Albatros protocolou um requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, solicitando, então, o pagamento da compensação que entendia ser devido. Em agosto de 2016, a própria ANEL arquivou o processo, tendo em vista a não convergência de opiniões das partes envolvidas no processo de mediação. Durante todo o processo de mediação que foi conduzido pela ANEL, nós enfrentamos algumas dificuldades em termos de entender o racional que foi apresentado pela Taíba Albatros, solicitando valores que, para a gente, não estavam fazendo sentido. Então, a nossa percepção é de que a gente não chegaria a um acordo amigável e que os valores, de fato, não seriam sequer razoáveis no nosso ponto de vista também. Nós apresentamos um layout técnico que demonstrou alguns fatores que poderiam impactar, eventualmente, a produção de Taíba Albatros. seja a disposição das máquinas, das unidades geradoras que se observam naquela região do litoral do Ceará, que não está na posição favorável ao direcionamento preponderante de vento. Isso pode impactar a geração do parque. O segundo item é a turbulência aerodinâmica entre os aerogeradores de Taíba Albatros, alteração de relevo, tunas, novas edificações que poderiam impactar também a produção e a baixa disponibilidade dos aerogeradores. A Queiroz Galvão se mostrou contrária em relação a qualquer tipo de ressarcimento, posto que, tanto na época da autorização em 2002 e 2004, os requisitos legais, os requisitos regulamentares estavam plenamente atendidos, quanto na solicitação de alteração das características técnicas em 2009, também plenamente atendidos na época. O regramento passou a viger a partir de 2013 com algumas declarações. Ainda assim, a diretoria da ANEL, na sua 29ª reunião, deliberou aqui no primeiro item a aprovação da alteração das características técnicas. No segundo item, entendeu que a alteração dessas características técnicas provocou, vamos dizer assim, um prejuízo que foi calculado com base em uma interferência incremental, gerando um valor a ser ressarcido por parte de Itaíba Andorinha no valor de 240,98 MWh ano e determinou que a CCE operacionalizasse esse mecanismo de alocação mensal. Grato, senhores. Obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se de pedido de reconsideração em face de decisão da diretoria que aprovou a alteração de características técnicas da central geradora eólica Itaíba Andorinha após ter dirimido a divergência entre agentes e o setor elétrico. E aqui não há fato novo ou circunstância relevante que justifique a reforma da decisão impugnada. Ao contrário, há aqui uma mera discordância com o resultado do julgamento. A decisão colegiada apreciou motivadamente todos os pontos controvertidos do processo, tendo exposto os fundamentos jurídicos necessários para a solução da controvérsia. E com relação à perícia, a procuradoria deixa clara que a manifestação exarada nos autos foi no sentido de que a agência pode ser auxiliada por um perito externo a ser pago pela parte interessada. A resolução 273 permite o auxílio do perito, mas a perícia não é obrigatória. Então, a perícia pode ser dispensada quando o julgador entender que existem outros elementos probatórios nos autos e que sejam suficientes para formar sua convicção com base no princípio do livre convencimento. E foi isso que foi deliberado na decisão recorrida. A diretoria entendeu que a perícia seria impertinente no presente caso. Então, assim, a procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Senhores, o voto já constava do bloco, então eu vou só fazer um resumo, um voto bastante completo de oito páginas, mas de uma maneira bastante geral, o primeiro, em relação a preliminar do perito, não há aqui ofensa ao princípio da ampla defesa. A utilização do perito era uma prerrogativa e que ela foi, de certa maneira, considerada desnecessária pelo voto do eminente relator. Quando a gente verifica lá a análise que fundamentou a escolha do parâmetro, o relator, aí a gente podia até colocar isso, está logo abaixo do parágrafo 22, o relator escreve o seguinte, assim, considerando um impasse estabelecido e o reconhecimento por parte da ANEL de que é devida a compensação pela interferência provocada pela alteração das características técnicas do parque eólico Itaí Bandurinha, entendo que a agência deve arbitrar um valor, quer dizer, dirimir a controvérsia de valor de ressarcimento, visto que os agentes não chegaram a um acordo sobre a quantia devida. Os estudos que utilizaram como premissa o impacto teórico total e o impacto real total, que era para onde se fazia necessidade do perito, não serão considerados, tendo em vista que os cálculos de perda são efetuados a partir de parâmetros teóricos e apenas a interferência incremental causada pelo aumento da altura das torres da Eaultaí Bandurinha deve ser estimada, uma vez que na época em que este parque foi autorizado, não havia previsão legal para que imputasse compensação às eólicas impactadas. No âmbito do processo a gente verifica também isso que foi apresentado, era um único empreendedor, esse processo depois ele vai evoluindo, então é difícil até tratar aqui, a diretoria entendeu, o caso do enriquecimento sem causa, quer dizer, porque o qual era difícil dirimir se o impacto já estava precificado ou não e como é que era a relação disso. O que a diretoria decidiu de maneira consciente foi considerar somente o impacto incremental e dentre os estudos que reconheciam, utilizavam a premissa reconhecida pela NEL, tinham dois, apresentados pela Thaí Bandurinha, o 21% e o 20%, que era menor e um pela própria Bons Ventos. A gente acatou o estudo exatamente da empresa que apresentou o impacto energético, não se utilizou a média. O diretor relatou, acatou o número feito pelos cálculos de quem pediu o perito, então é a desnecessidade de perito. Então nesses termos não tem questão de preliminar, de ampla defesa, a decisão é válida. Em relação ao mérito, o que ele traz de novo é algumas manifestações do parecer da Procuradoria que de certa maneira foi considerado analisado e considerado superado por esses argumentos que a gente já apresentou em relação a não uso do método de impacto total. Então conscientemente a diretoria dirimiu, arbitrou uma solução bastante complexa e decidiu pela aplicação do percentual de 0,41% somente e que corresponde somente ao impacto incremental. Então diante do que consta no processo e no voto que já estava disponível para os senhores, eu voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pelos bons ventos geradores de energia S.A. em face do espaço de 2.392 que decidiu aprovar a alteração de características técnicas da central geradora eólica é o Altair Bandurinha para no mérito negar o provimento. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pelas bons ventos geradora de energia sem faça o despacho de 2.392 de agosto de 2017 que decidiu aprovar a alteração de características técnicas da central geradora eólica Taíba Andurinha para no mérito negar-lhe provimento do próximo item.